E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hard Gamer e hoje estou de volta aqui em DayZ Stand Alone. Eu acabei conhecendo um gringo em Berezino, o nome dele é Tyler, e cara, foi muito engraçado eu tentando me comunicar com ele enquanto rolava as tretas. Então fica aí pra conferir mais um vídeo no canal. Ah, tô aqui no navio e não achei nada. Vixe, tem os caras aqui, mano. Vocês estão brigando, pera. Acho que é o Tyler, meu amigo, tá brigando com outro cara. Salve! Tyler! Não se envolvendo, isso é entre mim e ele. Ei, comece, se envolvendo, bota ele. Bota ele agora. Oh, Deus, eu vi um axo. Oh, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Não, eu não sei se que é que. Tyler! Die, mano, die. Quem é você? Eu não sei quem é você, mano. Eu estou com essa árvore verde. Ok. Opa! Ele matou a minha mãe. Eu não. Não! Eu espero que o cara com a acção... Tyler, põe sua camada! Obrigado! Oh, porra! Ele está morrendo? Oh, ele está morto! Não tem problema! Ele vai pincar na face! Vamos ver a minha mãe, cara! Acho que ele me fez! Obrigado por me ajudar, amigo! Eu realmente aprecio você! Não tem problema! Eu gostei! Eu gostei! Ah, desculpe! Ah, depois! Mais novo parceiro! E aí... É... Um, vamos pegar a Fire Axe Eu posso usar um Ok? Ok, vamos lá Oh, wait, eu tenho algumas regs Nós devemos colocar um armband branco Ah, vamos lá, vamos fazer isso Certo, eles estão lá Certo, vamos lá Berto, eu já vou aí, cara Eu tá agora no comer também, mano Como é que você tá aí? Ah, amarelo, amarelo Já já vai pro lado, né? Não, acho que dá pra segurar E quando nós moramos, onde devemos nos encontrar? Tô indo pra um lugar aqui, acho que tem uma casa por aqui Ok Ah... Eu não sei Na Fire Station? Ah, tem algum cara aqui Tem algum cara aqui Sim, em Berzino Olá 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 Amor Eu tô na estrada principal Você tem algum... Eu tenho mais caminho Tudo bem, como você está? A gente tá aqui na... Na Fire Station, cara Tá um passado aqui Tudo bem Olá, Jim Um cara veio pra mim e meu amigo aqui Ha ha Oh 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 Shit Ha 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 There's... Pretty quick Oh Oh You took him down already? Yes Wow I'm not doing much Oh God My fists are punching randomly Oh 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 My fists are taking over my body Oh Oh My God You're possessed Oh Oh I just put something in my hands Alright Problem solved We need to find more food We need to find more food We need to find more food I'm starving Oh You're starving? Oh That's not good Make sure that this guy is fully dead and just not unconscious I'm gonna check his phone 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 Because I'm staying And you're needing food Oh There, I found a bag You... You can make the knife? Yes, but I don't know if it's on my hand I'm just eating I'm eating I'm eating I'm eating He's good Um Let's go find you some food Let's go find you some food Um Um Alright What are you eating? Are you eating the human meat? No, 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 no Was that not you? No That's me Alright Are you eating? What are you eating? Exactly Oh It's canned goods Alright Um I'm getting hungry as well We gotta build a fire Um I'm pretty sure you can use Ray Nick And we need matches I 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 So It Wahl Even though we're friendly you still come out of us I don't know Oh yeah now I'm starving Oh So we need to build a fire quite quickly Ok, ok Let's buy some food You good to get there awaken you Or Marco? A gente está procurando uma comida por aqui. A gente está procurando uma comida por aqui. Eu vou procurar... Ah, porque aqui eu acabei de chegar em um lugar de spawn. Eu estou indo para o litoral então, por aí. Eu estou indo para o litoral então, por aí. Ok, eu vou pegar uma axa. Mas eu acho que eu posso... ...brar minhas pernas. Porque... ... eu normalmente... ...brar minhas pernas. Oh! Oh! Quem está atingindo? Oh, Deus! ... ... ... ... ... ... ... ... Meu Deus! Ela está acertando muito soco em mim, cara. ... 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 Eita, quase baixei no meu amigo, velho. Eita, quase baixei no. 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 Eita, quase baixei no.